Vocês precisam me ouvir! A Dani sofreu um acidente no orfanato, precisa de ajuda agora! Ela tá sangrando! Ela falou... Ai! Ai! Ai, doido! Fernando! Calma, calma, calma! Tá doendo! Calma, vai ficar tudo bem! Calma, Dani! Calma, que eu vou tirar você daqui, calma! Tá doendo! Calma, princesa, vai ficar tudo bem! Ai! Inspira! Isso não pode estar acontecendo, mãe!